Gente, eu ontem tive o prazer de estar lá na 20 Vinhos do Ciro Lila, ali na Pamplona, que tem ótimas opções de vinhos em várias faixas de preço e todos de grande qualidade, uma seleção fenomenal e a razão era provar os vinhos do Monte do Alamos, lá do Alentejo. E estava aí o dono da empresa, que é o Miguel Mendes, uma simpatia, já teve aqui anos atrás e estava também o seu enólogo, o Felipe Cezinati Pinto. Foi muito gostoso, nós degustamos vários vinhos muito bons, de ótima relação de qualidade e preço e ele inclusive contou curiosidades, como por exemplo, Monte no Alentejo é a mesma coisa que Quinta em outras regiões, lá não se fala a propriedade, a Quinta, se fala Monte e é sempre um lugar que além do vinho cultiva outras coisas e tal. E eles lá chamam Monte da Guiça porque a mãe chama-se Graça e o apelido da Graça é Guiça, então ficou Monte da Guiça. Olha que bacana que eu gravei para vocês. Miguel, nós acabámos de chegar aqui em São Paulo hoje de manhã, eu e o Filipe. Eu sou a quarta geração da família proprietária do Monte do Alamo, uma vinícola bem no coração de Valentejo, em Évora, e o Filipe faz os vinhos já comigo, tem 12 anos. Não é que não queiramos falar mais, mas por acaso temos aqui um vídeo, só para ter um cheirinho do que é que é o Monte do Alamo e uma apresentação do Monte do Alamo, o Filipe vai aqui por play. Já tem uns anos, já foi há 4 ou 5 anos, está atuando já, provido? O homem está prato. Isto é que temos uma santificada de castas nossa, de castas autónomos, que ocuparam a cultura pura e dura, temos cereais, cultivamos cereais, temos azeite e temos gado também, temos ovelhas. Mal termina a vendima. Começa a época do outono e inverno lá em Portugal. Começam as primeiras chuvas e vai começar a haver infestante dentro do vinhedo. O que é que acontece? Coincide com a época em que as ovelhas não estão em reprodução. Então, as ovelhas vão para dentro do vinhedo para controlar a infestante. Então, eu não faço herbicida no vinhedo e estou dando alimento gratuito para a ovelha. Portanto, é esta simbiose, estes equilíbrios que depois têm um impacto no resultado final da uva, inclusive. Trabalhamos, o Filipe consegue encontrar, quando as uvas entram dentro da adeca, consegue encontrar uvas que depois das fermentações vão usar leveduras naturais e por aí fora, e acabam com o ter aqui. Até menos intervenção humana nos vinhes. É isso que nós estamos sempre à procura. Dar ao mercado vinhes com tipicidade e pouco interventivos. Claro, mais inteligente. A transformação é muito mais, tem que estar muito mais em evidência de que a uva, de onde ela é bem, como é que ela é produzida, do que a maneira como o vinho é feito. É claro que o vinho é feito, é as castas, é as decisões que se tomam ao longo do processo, e no fundo, acho que hoje em dia, Portugal está num bom momento em que recuou. Havia um momento, se calhar há 15 anos atrás, onde havia um esforço excessivo de afirmação dos nossos vinhos a nível mundial, muita madeira, muitas castas internacionais, e recuámos e hoje em dia estamos num momento, as castas internacionais estão na moda, dão vinhos diferentes, são vinhos genuinhos. A madeira recua também, dá espaço ao vinho, porque não lhe dava, os vinhos eram todos iguais, porque é um excesso de madeira. Hoje em dia, no mercado, é importante dizer, porque as pessoas também gostam de controlar, o vinho tem, não tem, madeira, castas, eu vou. Isso é normal no mercado, haver essa comunicação e transmitir isso. Mas haver espaço para a autenticidade, para o generico que os vinhos têm que ser. E isso, no final do ano, depois vai distinguir, não é, ou vai fazer ser melhores ou piores, mas vai distingui-los, vai fazer os seus diferentes. Três a voz, neste caso. E então surgiu a marca etc. E depois foi num brilhudo que estava associado a colocar novos cursos nos vinhos. E então, era uma marca mais jovem, não é? Como nós todos éramos a nova geração da família, então surgiu a marca etc. Num posicionamento, logo a seguirão da entrada, em termos de preço, e então surgiu etc. A planteia, porque há uma fora de tradição da minha família com o fado, uma música, uma música, minha mãe canta o fado, escreve o fado, batia a vóminha cantava o fado, então planteia para escutar o fado, não é? Portanto, é que o vóton tem uma imagem de uma guitarra portuguesa. Então, não é legal, gente? Olha, o Alentejo vem num processo de preservação do meio ambiente sensacional. Eles têm lá um plano que hoje envolve quase todos os produtores do Alentejo com sustentabilidade, que virou exemplo em Portugal, influenciando outras regiões. Muito bacana isso. E você sabe que no Alentejo você tem várias distinções, né? Os vinhos mais quentes, mais densos, os vinhos de mais frescor lá de Montalegre, e assim você tem. E o próprio produtor, você vê o caso desse produtor que é lá do lado de Évora, que com um trabalho de esfolha mais passimonioso, consegue vinhos de 12,5 de álcool. É sensacional isso. Aproveite o Alentejo.